Música As creches do campus e do hospital universitário estão com uma programação especial para o mês das crianças. A reportagem é de Soraya Barros. Dia de festa na creche do campus universitário. A tarde, repleta de brincadeiras e diversão, marcou o dia da criança que será neste domingo 12 de outubro. A festa faz parte de uma programação feita pelas creches do campus e do HU, junto com a Associação de Pais e Funcionários das duas unidades. Hoje no CEI Campus estamos desde cedo com brinquedos infláveis e camelástica que foram contratados pela Associação de Pais. E agora à tarde nós temos algodão doce, pipoca e um coffee break também contratado pela Associação de Pais com salgados assados e suco para as crianças se divertirem bastante. Pipoca, algodão doce e brinquedos infláveis fizeram a diversão da criançada na creche do campus. Eu estou brincando. É, você já brincou de quê? Me conta. De todos os negócios que eu quero. Quais são? As pessoas que eu gosto, eu vou brincando nos brinquedos que eu quero brincar. Subir lá, subir lá, subir lá, subir lá, depois, um segundo, um negócio e depois escorregar. De qualquer cor e aqui dá para escorregar e dá para fazer lutinha nele, dos bobinhos. Ah, brincar no escorregador, naquele tobogã grande, eu vou brincar na camelástica, eu vou brincar no outro tobogã pequeno de escalar. A programação do mês da criança será finalizada com dois passeios na estação recreativa do SESC entre os dias 29 e 30 de outubro. No SESC do aeroporto, que são estações recreativas que as crianças estarão participando dos 3 aos 6 anos, somente o berçário 1 e 2 que não estarão. Além das atividades internas que acontecem dentro do CI, com contação de histórias, tudo voltado realmente para o mês alusivo às crianças. Tchau, tchau.